Para todos. Sim, a volta é para todos. Provavelmente para mim, a partir de amanhã já não será. Isto porque hoje vamos falar de BMX. Connosco está o Alexandre, a nossa já colaboradora habitual, da Federação Portuguesa de Ciclismo, e o Luís Boal, que vai agora mostrar, vai fazer uma demonstração comigo do que é o BMX. Luís, podes começar e vai perceber rapidamente, caro telespectador, o que é um apresentador à rasca, provavelmente irei fazer xixi, mas não há problema. Alexandre, o Luís tem quantos dias disto? O Luís começou ontem. Desculpa? Ontem? Minha Nossa Senhora! Sim, mas eu vi que ele era daqui de perto e tinha jeito para fazer BMX. Ok, é pá, mas é um talento nato, realmente, começou ontem, já dá assim uns saltos. Eu tenho que justificar a minha profissão, não é? Eu identifiquei aqui um talento aqui da zona. Ok, bom, já me posso levantar, Luís. À vontade. Obrigado, Luís. Podem passar o microfone, ou Luís, à vontade. Eu vou só, antes de me virar para a câmera, deixa-me só ver se realmente não... Não, ok, não, não fiz, não fiz. Já me posso levantar. Bom, vamos então a isso. É pá, é impressionante, grande assalto. Parabéns, Luís. Nada de mais. Nada de mais, não é? Tranquilo. Ok, costumas fazer isto com os teus avós? Não, com os meus avós não, porque eles quando me veem em cima da bicicleta mantêm logo as mãos na cabeça. Claro, olha, eu venho para este lado que assim fica mais fixe para vermos as bicicletas e percebermos a diferença. Alexandre, vamos falar desta modalidade, o BMX. Para quem não conhece, o BMX não é o BTT, não é uma bicicleta de ciclismo de estrada, nem é uma bicicleta de cicloturismo. Logo, o que é o BMX? Muito bem, pronto, de uma forma muito simples e indireta ao assunto, pronto, vem do motocross, portanto, é bicycle motocross, ok? Começou na Califórnia, nos Estados Unidos. Sim, sim, portanto, é um desporto bastante jovem, que se pratica no mundo inteiro, e curiosamente estão aqui duas bicicletas, que são dois formatos de BMX diferentes, portanto, o BMX Freestyle e o BMX Race, ok? E que ambas fazem parte do programa dos Jogos Olímpicos. Ah, ok. Luís, qual é a tua modalidade? A minha modalidade é o BMX Freestyle, que é esta bicicleta preta que está aqui, que é uma modalidade já bastante antiga, que consiste em executar o máximo de manobras num curto espaço de tempo, que é mais ou menos uma duração de uma prova de dois minutos, que é num circuito que se chama Skate Park, porque a única vertente dos Jogos Olímpicos é o BMX Park, e nesses dois minutos os atletas têm que voar o mais alto possível, com as diversas manobras que conseguem fazer naquele tempo, aproveitar os máximos obstáculos da pista, e então o atleta que tiver o maior nível de dificuldade nas manobras e que é a execução mais perfeita, mais flow, mais tudo, sairá vencedor. Muito bem. Ô Alexandre, em Portugal como é que esta modalidade está a evoluir? Já tem muitos praticantes? Sim, há um grande potencial de praticantes, ok? A nível de race, portanto, já existe há mais que duas décadas, clubes e pistas, e está enraizado mais no sul, portanto, no Algarve, Lisboa, Setúbal e também aqui na zona centro. Mas o Luís é de Porto Mocho. Eu sou do Algarve, da Serra, Porto Mocho. Isto, vai lá, como desporto federado, portanto, já com duas décadas, com provas nacionais e tudo isso, e naturalmente que mais de 50% dos praticantes são carências até aos 14 anos, ok? Portanto, através do quê? Através das escolas de BMX, ok? Portanto, os clubes têm pistas. É a importância das escolas de BMX? Sim, têm clubes, têm pistas, têm treinadores, portanto, e é um desporto que envolve a família toda. Portanto, nomeadamente até aos 12 anos, as carências vêm sempre acompanhadas com os pais para os eventos, ok? Que giro. Pronto. E a nível nacional... E atenção, vocês usam proteções, não é? Sim, sim, claro. Importa a referir, exatamente. Claro, podem dar umas quedas, não é? Mas têm sempre proteções, cotevoleiras, joalhares... Mas há diferenças, há diferenças. Por exemplo, se olharmos aqui para as bicicletas, percebemos que esta bicicleta é feita para ser rápida numa pista, para fazer uma corrida em velocidade, para pedalar, para acelerar, enquanto que aquela bicicleta é uma bicicleta mais robusta, mais forte, mais resistente, para fazer manobras e saltos, ok? Estas são as principais diferenças, não é? Exatamente. Podemos, digamos, acima lá. O pneu também, o... Pronto, o tamanho do pneu, porque aquele embala mais, o da BMX Race é mais fino, para obter mais velocidade. Este é um pneu mais grosso, para conseguir conforto em cima da bicicleta, isso que são das manobras, etc. Boa. Olha, vamos combinar uma... O nosso tempo está mesmo, mas queria dizer ainda... Só queria assim, diga, diga. E pá, isto é um desporto tipicamente urbano, portanto, pratica-se na cidade, é uma bicicleta que as crianças identificam-se com ela, ok? É onde estão também, digamos, as pistas, ou os skateparks, ou os bikeparks, e é uma bicicleta económica de fácil acesso. Portanto, qualquer criança, a partir dos 5 anos de idade, pode iniciar no BMX, tanto no Race como no Freestyle. O BMX acaba mesmo por ser um estilo de vida. Ok. Ok. Bom, olha, mesmo para terminar, vais ter de ser muito rápido, podes ir para cima da bicicleta, rápido. E, entretanto, vamos fazer agora algo que nunca foi feito em televisão, e vai dar um plano muito maluco. Diogo, anda cá, anda cá, Diogo, anda cá. Deita-te, deita-te num instante, Diogo. Deita-te sem medo. Ok. Isso, ok. Eu seguro aqui, já desenfeto. Ok, Diogo, estás preparado? E tu agora, Luís, vais tentar saltar por cima do Diogo. Tenta saltar aqui nesta direção, ok? É para tentar ou é para saltar? É para tentar ou é para saltar? Não, para tentar, para tentar. Diogo, não sei se já foste pai, já foste pai? Já foste pai? Então pronto, já não há problema. Então pronto, se o Diogo já foi pai, não há problema nenhum. Então vamos a isso. Isto vai dar um grande plano. Vamos a isso, à grande Diogo. Em três. Ai, senhores! Ai, o nosso Diogo. Obrigado, Luís. É o maior, é o maior. João, grande momento. Ainda continuamos com a equipa inteira. Ainda bem, faz-nos falta. Até segunda-feira, que é o último dia da volta a Portugal, esta edição especial e também, claro, está do nosso programa. 771 10 70 70 é o número que deve ligar para também no dia...